Lembram de Diego Tardelli? O jogador, que é um dos ídolos do Galo, está sem clube desde 2021, mas não deixou o físico de lado. Atualmente, com 37 anos, o jogador sonha em encerrar a carreira no Alvinegro. Em uma entrevista para a Rádio 98, o atacante disse que pode se oferecer para atuar no time, sem cobrar salários ou qualquer tipo de exigência, apenas para voltar aos gramados pela última vez. Pensei sim em disputar o Campeonato Mineiro, na Arena Nova, com a torcida e encerrar a carreira com o Atlético. Para mim, a minha história se resume dentro do Atlético, afirmou.